Galerinha que eu acompanho meu canal, quem tá falando aqui é o Mudeu, eu já tô no meu quarto, na minha casa nova, que legal. Olha aqui, olha aqui ó, na hora que eu acordar gente, eu vou... vou postar vídeo. Enquanto meu... eu parei na bagunça, né? Vai, vem o Vinícius! Acho que eu vou... Calma aí galera. Vou ter que usar galera. Acho que eu vou tirar né, fica bom pra vocês. Gente, agora eu vou dormir, calma aí. Não vou ficar se sento. Tá. Vou dormir, aí vai passar assim. Mas eu vou cuidar e lutar com vocês de novo. Tchau.